Música Boa noite meu irmão, boa noite minha irmã Obrigado por mais uma vez nos acompanhar, ainda que online A nossa programação da Semana Santa, que estamos preparando Tudo para celebrarmos juntos Já que não podemos celebrar presencialmente, mas podemos celebrar online E tendo você junto conosco, para rezar junto conosco Meu irmão, nós queremos nesta noite meditar sobre o encontro de Maria com Jesus Este encontro que provoca uma dor muito grande em Maria O seu filho inocente, sendo crucificado, passando por todo o processo de dor E Maria sempre fiel Este é o exemplo de Maria para nós De alguém que foi firme e fiel até o fim da sua missão Na primeira dor de Nossa Senhora Nós contemplamos, nós recordamos a profecia de Simeão Na profecia, ainda o menino Jesus, o bebê Simeão anuncia a Maria que uma espada de dor Transpassará seu coração E de fato, traspassa Uma espada de dor Entra no coração de Maria Ao contemplar o seu filho Sendo castigado de modo tão desumano e cruel Meus irmãos, com esta meditação Nós nos unimos A todos que estão sofrendo com esta pandemia A todos que tiveram os seus testes positivos Todos aqueles que tem dentro da família Ou alguém muito próximo Que deu positivo, que constou positivo Coloquemos no coração chagado de Nossa Senhora Pedindo que ela abençoe todos estes lares Que sofrem, que estão sofrendo com esta pandemia Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Na segunda dor de Nossa Senhora Nós contemplamos a Maria que procura Jesus em Jerusalém Durante três dias Jesus, ainda adolescente, se perde de sua família E a mãe apavorada sai em busca do seu filho E o encontra no templo rezando Quantas mães no nosso tempo Também ficam desesperadas Ficam apavoradas com seus filhos Porque o perderam Ou porque ele escolheu um caminho Que ela não gostaria que ele escolhesse Quantas dores As nossas mamães passam Com seus filhos Principalmente a fase da adolescência Que nós sabemos Que nós sabemos ser uma fase um pouco delicada Uma fase da descoberta E Jesus Nesta meditação É um adolescente Também com suas descobertas Rezemos Rezemos por todas as mães Que sofrem Pelas escolhas dos filhos Pela má escolha de seus filhos Rezemos também Por todas as famílias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém A terceira dor de Maria Maria foge para o Egito Junto com José Meditamos Maria Retornando um pouco agora Maria que foge para o Egito Para proteger o menino Jesus E José Seu honrado esposo Recebe a visão Em sonho A mensagem do anjo Pedindo que fuja Para o Egito A fim de salvar o menino A fim de salvar aquela família Rezemos Rezemos por todas as famílias As famílias de nosso bairro As famílias de nossa paróquia Rezemos por todas as famílias Do mundo inteiro Que neste momento Estão apavoradas Estão desesperadas Rezemos também pelas famílias Que tem um amante Um membro da sua casa No hospital Ou no cárcere Ou um membro da família Que está perdido No mundo Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Na quarta dor Contemplamos Jesus Que encontra Sua mãe Maria Encontra com Jesus Que caminha rumo Ao calvário Levando sobre os ombros A pesada cruz A mãe Acompanha Silenciosamente As pegadas Do inocente Justo e santo Não há diálogo Entre mãe e filho Bastam as trocas De olhares E a companhia fiel Discreta e solidária Quanto sofrimento Esse é o preço Da fidelidade De ambos Ao projeto do pai Contemplamos Nesta dor De Nossa Senhora O encontro Com seu filho Jesus Jesus está A caminho do calvário Está sofrendo Está fatigado Está acabado E ele vai Fiel na sua missão Maria acompanha Maria está junto Maria não Abandona o seu filho No momento da dor Mas Coloca-se Coloca-se Para sofrer Sentir as mesmas dores Que ele está sentindo Este encontro De Jesus Com Maria É o encontro Do alento É o encontro Do consolo É o encontro Do amor Amor puro De um lado O Deus Que tanto Amou Que se tornou Homem É o amor Em forma De pessoa E do outro A ternura A maternidade De alguém Que disse sim A Deus E que sofre As consequências Deste sim Paga o preço Desta fidelidade Na sua missão Jesus Ao se encontrar Com sua mãe Não é somente Um encontro Não é somente Um cruzar De olhares Mas é o momento Do descanso É o momento Em que Jesus Cansado E fadigado Coloca Toda a sua dor E a sua angústia Nas mãos De nosso Senhor Ela como mãe Compreende Sabe Que é limitada Que não pode mudar Aquilo que já está Traçado Para seu filho Mas sofre E sofre Esta demora Sofre Esta dor Sofre Todo este momento Junto dele Nós vemos A união Da mãe E do filho Até mesmo No momento Da dor É esse O sinal Próprio Do amor O amor Verdadeiro É aquele que Sorri Que se alegra Junto Mas que também Sofre Sem abandonar Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Na quinta dor Maria Ao pé Da cruz De Jesus O caminho Da dor Continua Maria Está diante Do filho Crucificado Certamente Aqui Neste momento Ela compreendeu O significado Das palavras De Simeão Seu coração Torna-se Pequeno Para abrigar Tanta dor A dor Insuportável Da morte De Jesus Na cruz A inveja E a absoluta Fidelidade De ambos Ao Pai Jesus na cruz E ela Suportando De pé Mulher forte E corajosa Não esmorece Nem desanima Maria está Aos pés Da cruz Como esta Que estamos Contemplando Ao fundo Vendo seu filho Jorrar Sangue É o sangue De Maria Que está jorrando Naquela cruz Porque Maria Gerou Maria Maria foi Quem deu A este Deus A sua carne Quando gerou Em seu ventre Maria Concedeu Maria cedeu O seu corpo Cedeu A sua carne Ao gerar O filho De Deus Ao ver Seu filho Pendurado Numa cruz E sendo Crucificado Ela também Se enxerga Ali Também É seu corpo Também É sua carne Que está sendo Crucificado Maria De algum modo Também É crucificada Também morre Junto com seu filho Naquela cruz A dor Já é Insuportável Mas ela Permanece Fiel Permanece Firme Sem desanimar Rezemos Pedindo Este dom Da fidelidade De Maria A todos nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Na sexta dor Contemplamos Maria Que recebe Nos braços O corpo Morto Do filho Jesus Morre na cruz E Maria Ainda consegue Ter forças Para recebê-lo Em seus braços De mãe Seu filho Completamente Desfigurado É posto Em seus braços Quanto sofrer Mas ela sabe Que tudo O que aconteceu Foi a consequência Coerente Do segmento Fiel de Jesus Ao Pai Recordamos Que Maria Gerou O corpo De Jesus A carne De Jesus Maria Concede Ao mundo Um corpo Perfeito Sim Porque Jesus É o homem Perfeito O corpo Perfeito Porque ele Não tem o pecado Jesus Tem esta Perfeição E Maria Participa Desta perfeição Quando ela gera E é interessante Porque o que Maria Oferece Para o mundo É um corpo Perfeito Humano Fiel Um corpo Que não conhece A corrupção Nem o pecado Maria Cuida Zela Por aquele menino Sabendo Tendo de alguma forma A consciência De que naquele menino Existe um corpo Perfeito Sem corrupção Sem pecado Mas o que ela recebe De volta Quando colocado Nos seus braços É um corpo Dilacerado Destruído Completamente Ferido É um corpo Que conhece Tão profundamente A dor O que devolvem Para Maria Aos pés Da cruz É um amontoado De carne Acabado Destruído Encharcado No seu próprio Sangue Maria Doa ao mundo O amor Feito carne E ela recebe De volta Este mesmo amor Dilacerado Destruído Pela ambição E pelo pecado Humano Peçamos A Nossa Senhora Das Dores Que ela nos ajude A compreender A dinâmica Do amor De Deus E que não Entreguemos Ao mundo Aquilo que o mundo Entregou Para Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Na sétima e última Dor de Maria Contemplamos Maria Que deposita Jesus No sepulcro Já quase Sem forças E tomada Pela tristeza Maria É amparada Por amigos Enquanto Depositam Jesus Salvador Do mundo No sepulcro Ela precisa Refazer-se Porque Doravante Será a mãe Da humanidade Esse legado Jesus Lhe deixou Aos pés Da cruz Maria Entrega um corpo Perfeito Ao mundo Como meditamos E agora Ela vê Recebe O corpo Dilacerado Destruído E ainda Tem que sepultá-lo Maria Gera para o mundo A vida Mas o que ela Recebe em troca É a morte Maria Gera para o mundo O autor Da vida E o que ela Recebe de volta É a aniquilação E o que Pensavam ser O fim Do projeto De Maria Do projeto De Deus Para a vida De Maria Mas Maria Suporta No silêncio Maria É a mãe Do silêncio Maria É a mulher Do silêncio Porque ela Sabe Ela entende Ela compreende Que o projeto De Deus Não terminaria Naquele sepultamento Ela suporta A dor Mas suporta Com esperança Porque ela Sabe Que o melhor Está por vir A esperança Meus irmãos Nosso tempo Está pedindo Isso de nós O tempo Exige isso De nós Confiar A esperança De que um tempo Novo Virá para nós Rezemos Pedindo ao Senhor O dom Da esperança Pedindo a Maria Que ao sepultar O corpo Do seu filho Se alimenta Da esperança De Deus Sabendo que ali Não seria o fim De fato Não foi Depois ela própria Contempla A ressurreição E a ascensão Nos céus Maria é a mãe Da humanidade Esta humanidade Que hoje chora Que hoje sofre Com esta pandemia Com tanto sofrimento Tantas vidas Dilaceradas Mais de 300 mil mortos No solo Brasil E ela acompanha Silenciosa Como convém A mãe de Deus Mas presente Como convém A mãe da humanidade Confiemos Confiemos No coração De Maria Ela não nos Abandona Ela não Abandonou você E nem a mim Mas ela está No silêncio Como ela sempre fez Olhando E rezando Por nós Peçamos Ao nosso Deus O dom Da esperança Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Quero agradecer A você Que participou Conosco Desta breve Reflexão Sobre as sete dores De Maria Amores Deus está curando As nossas feridas Confiemos Em Deus Vamos então Concluir este momento Te convido A rezar A oração Que o próprio Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso O vosso nome Venha a nós O vosso reino E seja feita A nossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em Atenção Mas livrai-nos De novo Amém E amanhã Começa o nosso Tríduo Pascal O centro Da nossa fé O momento Maior Em que nós Manifestamos A nossa fé Permaneça Firme Meu irmão Permaneça Fiel Porque nós Vamos proclamar A Páscoa No próximo Domingo Mas também Vamos proclamar A Páscoa Que é vitória Que é Ressurreição Também em nossas vidas Que Deus Todo-Poderoso Por intercessão Da Mãe das Dores Possa interceder Por você E abençoar A você E a sua família Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigado E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?